Olá família brasileira tudo bem com vocês para quem me conhece eu chame Diego eu vivo em Moçambique concretamente na cidade do Dondo meus amigos no vídeo hoje eu irei revelar para vocês na minha viagem será que eu vou levar toda a minha família ou não caso você interessa com este vídeo eu te peço que deixa aquele like se inscreva no canal ative o sininho das notificações e compartilhe nos vídeos também não se esqueça de se tornar membro aqui do canal por apenas dois reais para nos ajudar com a nossa passagem e também de nos seguir no nosso grupo do WhatsApp que está na descrição então vamos deixar nossa vinheta a passar e iniciarmos com o nosso vídeo Acredito que 70 por cento dos brasileiros quando ouvem falar da África o que aparece na sua mente é pobreza fome guerra desnutrição e falta de boa saúde mas bom eu vou me desempenhar muito no meu país que é Moçambique irei começar com o custo de vida daqui mesmo como eu já conheço de algumas formas né Moçambique é um dos países que tem como uma fonte de renda a agricultura tanto o comércio que é bem elevado mesmo essas duas coisas e o seu custo de vida é bem baixo né porque não é fácil a gente poder sobreviver porque aqui em Moçambique não se vive este é o primeiro porém que tu deve saber aqui em Moçambique se sobrevive é porque o custo de vida aqui em Moçambique é cara e não temos como a para a gente sustentar porque eu eles colocam certos produtos bem elevados sabendo que tem muita gente que não tem trabalho digno né eles não tem que um trabalho que mensalmente recebe algo quando eu digo comércio você já sabe que as pessoas é faz a venda de certo produto sendo comestível ou não comestível e quando é agricultura tem muita gente que tem hectares de terras que produzem o alimento e depois faz a venda nem para uma indústria tudo mais por aí e o custo de vida aqui em Moçambique é super caro eu não quero dizer que também o Brasil não é assim acredito que isso é todo quase todos os países têm um custo de vida bem elevado que dificultam algumas pessoas a viver por lá né mas há um nota bem é vocês sabem que aqui há problema de alguém poder trabalhar justamente eu terminei os meus estudos há muito muito tempo e estou aqui né acredite que no Brasil caso você tenha fé e persistência querendo querer trabalhar mesmo de verdade tu acha alguma coisa para fazer né não porque alguns que não trabalham não porque não eles não procuram procuram às vezes enquanto não tem como mas acredito que a taxa de trabalho no Brasil comparando a do meu país é super diferente super diferente mesmo eu tenho muita gente que fala comigo que Diego aqui para quem não trabalha acho que ele não quer daquilo trabalho porque aqui é tudo né você por ser um servente ganha bem e só para entrar no salário mínimo né do meu país estamos a falar que até agora aumentar antigamente o salário mínimo era de 7 mil que correspondia agora vou deixar aí na moeda brasileira e agora aumentaram para aí 12 o salário mínimo do Brasil são mil e trezentos reais isso que dá já para fazer várias coisas sendo você moçambicano estando lá você pode dar se dar bem na vida porque você vendo o medical e o real verás que há muita diferença né agora você pode dizer porque Diego tá falar isso porque não respondendo essa questão já 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 vou vou responder essa questão será que eu vou levar mesmo toda a minha família no momento que eu for por aí é a resposta é ia ser sim nem a resposta ser sim é porque eu digo isso ia ser sim porque isso não não está dependendo de mim se dependesse de mim eu ia levar todo mundo nem mais infelizmente isso não está dependendo de mim tá dependendo das pessoas que estão junto comigo nessa querendo dar o melhor para mim e para minha família então dizendo a verdade eu não vou com eles nem eu vou só mesmo é bem triste para mim porque eu queria que eles estivessem comigo perto mesmo né para gente é conhecer o lindo país que eu posso estarmos a explorar a cada parte e junto com a minha família mas no momento não vai ser possível não tô triste mas tô muito feliz porque eu sei que eu vou vou procurar um bom sossego uma melhoria e a minha mãe ela vai sentir tanta falta vai sentir tanta falta porque vocês sabem que eu sou alguém que vive só com ela né eu tenho um pai também tem irmãos acredito que ela vai ser bem cuidada com eles e eu tô muito feliz por saber disso que logo logo a gente vai estar junto e meus amigos eu quero te convidar que faça parte seja membro por apenas dois reais para que me ajude com a passagem também faça parte do grupo para que fique sempre atualizado com tudo que a gente tá falando da viagem então eu vejo que você vai ser atualizado para estar aí tudo bem atualizado né mas meus amigos a minha resposta gostaria de levar ela tanto porque ela admira muita gente por lá ela tem conversado com outros meus amigos e é uma aventura é algo muito legal né porque ela tem se divertido bastante com muita gente que conversa comigo também conversa com minha mãe né ela diz que eu quero ver aqueles prédios que você me mostra aquela comida aquele povo amador eu disse mãe não se preocupe tu vai ver isso logo logo de perto então essa minha resposta não vou levar nenhuma pessoa da minha família serei eu com Deus e com as pessoas que vão estar comigo nessa caminhada é próximo os amigos eu quero te convidar é a fazer parte né do meu grupo que você não vai se arrepender toda a parte da viagem tu vai estar atualizado então estou mais um vídeo de a minha resposta e por favor né por favor é não acho que as coisas são fácil aqui em Moçambique as coisas são bem difíceis e se a vida está batendo a porta eu tenho que abrir e poder procurar a a comida então meus amigos é isso aí eu não vou fazer por mim mas estou a fazer pela família a família algo que eu gosto bastante eu acredito que ninguém gostaria de ver a sua família sofrendo sabendo que tem como você mudar esta forma de viver não é isso que eu quero tentar fazer Deus só vai estar conosco então meus amigos foi mais um vídeo aqui aqui do canal caso gostou deixa aquele like compartilhe não se esqueça também de poder é sei ser membro por apenas dois reais aqui no nosso canal é nós até o nosso próximo vídeo